Hey amigos, aqui quem fala é o Gudenosh trazendo mais um vídeo pra vocês, hoje meus amigos estamos aqui de volta no Stumble Guys e olha só hein, GDzão galera, faz tempo que eu não trago um Stumble Guys aqui no canal, resolvi trazer porque o Stumble Guys foi um game que eu trouxe antes dele sair no PC né, então pra relembrar aqui no canal e ver que essa versão de PC é bem bacana também. Ai meu Deus, ai meu Deus, isso aqui é frenético, ai meu Deus, ah não, eu caí mano, eu caí porque eu fui empurrado, será que vai dar tempo de classificar? Acho que sim, porque a gente vai ter que mostrar habilidade, vambora, vambora, 14, 15 e o cara vai ser o último colocado, e aí já mereceu aquele seu like, aquele seu apoio, porque amigo do canal já deixa o like no início sem dó e mostra que é um amigão. E bora pra segunda rodada, Stumble Guys mudou muito, tá difícil pra caramba agora hein, antigamente era fácil porque a gente enfrentava uma galera, enfrentava ali um botzinho ou outro né, era normal, agora o negócio tá ardiloso nas proezas da dificuldade. E vamos nessa, segundo mapa vai ser Laser, é um mapa que eu gosto bastante, tá bom, Hubble Stumble, vamos nessa, ah esse negócio rosa ele bate e entorta todo o personagem. Vambora, vambora, o The Note Gladiator, vambora, eu vou ter que aproveitar aqui porque tem um negócio também que é adicionário no jogo pra quem terminasse o passe, que é o suco. E quem não terminou, se lascou, não, 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 isso aí me desclassificou, isso me quebrou. O ruim é que você não pode gostar nem do lado, já era pra mim. Consegui que lascificar no último segundo lá, mas agora essa daqui me quebrou. O deveria ter acontecido aquilo não, e aqui até sem dó né. Mas estamos aqui de volta, olha só, Spin Around. Caramba, esse mapa aqui eu não lembro dele não. Esse mapa aqui pra mim é uma novidade. Mas vamos nessa, ó. Barrigudinho no chão. Vamos que vamos, pegando impulso. Vamos pegar aqui, ó, velocidade, pulou. Ó, o cara deu soco ali, hein. Só aparece aquele emote se o cara dá um murrão. E quando o cara dá um murrão... Aí eu vou ter que usar aqui, ó, a proeza do GDzão. Vambora. Plataforma, volta aqui, plataforma. Aí. Aí, galera. Classificamos, garantimos a segunda rodada. E vamos ver aqui o Istanbul Guys 266. Ixi. Agiota. Não conseguiu cobrar os seus clientes. Caiu e ficou aí preso na primeira rodada. E vamos que vamos para o próximo, galera. Ó, caramba, mano. O cara arregaçando, dando passinho ali, esqueletão. E vambora. Segundo modo. Qual será escolhido? Tile Fall na segunda rodada. É para pedir para ele ir para a final mesmo, né? Está difícil ir para a final, galera. Vamos lá, deixa a galera emocionada. Início assim é bom deixar a galera emocionada, né? O leão. Eita, leão. Esse leão foi sortudo, hein. Mano, tem uma galera que é insana nas escolhas do Jump, mano. A galera não tem medo. Oxe, o cara está me segurando. Solta. Que loucura é essa, velho? Quase eu fui. Meu Deus, mano. O cara está dando porrada. Está empurrando. Tenho medo de se arriscar e... E acabar... Eu tomei um soco de novo. Alguém tira o soco desse jogo. Aê. Vambora. Vambora. Classificado, ó. Depois de tomar porrada, depois de me segurar, me classifiquei para a final. Caramba, mano. É uma coisa que eu achei desbalanceada para quem não tem essas opções, né? Não termino passe e não tem isso. Acaba que a galera que tem, tem vantagem. Então, né? Eu acho que isso daí deveria ter uma forma de balancear. Que tenha todos, né? Vambora. Ah, beleza. Vambora. Vambora. Aqui é corrida, né? Quem conhece já os... As artimanhas do mapa. Vai, vai, vai. Deu ruim para mim já. Vambora. Aqui eu lembro que dá para você, ali no cantinho, subir e passar por cima. Aqui eu já desisti. Eu vou até voltar aqui. Porque é bem aqui assim, ó. Você faz uma proeza. Tem que ser rápido, né? Tem que ser rápido. Você pula aqui e vai por cima. É outra coisa também. Tem muita coisa para mexer no Estabogás para ficar, ó. Vamos ver o que eu vou ganhar. Ah, ganhei um alien. Mas eu já tenho um alien. Então, eu vou converter o que eu já tenho. Vamos dar mais uma olhadinha aqui que nós temos de bom. Opa. O soldado. Mais uma vez aqui para não perder o costume. Vamos ver. Ah, outro. Eu tenho também, mano. Eu tenho. Então, vamos ver mais um, porque já que eu converti por aquela moeda, agora... Princesa. Agora vai vir um que eu não tenho, hein? Agora vem, ó. Ó, ó. É isso aí, meu amigo. Maravilha. Aqui para agora, vamos que vamos. Bilu Esqueleto. E vamos lá, galera. Jungle Roll. Com Bilu Esqueleto não tem erro. Vamos nessa, porque vai dar bom, hein? Olha lá o esqueletinho verdão. Tem até um irmão gêmeo ali, ó. Plataforma ali, mas eu vou me jogar aqui na lama, porque, né? Quem não se suja, não classifica. E aqui tem aquela proeza, que é bem assim, ó. Ó. Desse jeito que eles estão fazendo aí, não é difícil de fazer, mas eu prefiro correndo mesmo, né? Apesar de que é a vantagem deles. Eles já avançaram bastante. E a gente tem que manter essa... Esse avanço também. Meu Deus, será que eu classifico? Um monte de gente caiu ali. Talvez dê bom, hein? Aí, ó. Ainda bem que a galera não sabia dessa... Dessa minha, né? Lindeza de pulos. Incríveis. É uma grande pena que é poucos modos, por exemplo. São três até o final. E aí classifica poucas pessoas. 16. Então fica extremamente competido. Eu acho que se tivesse quatro modos e dobrasse, ia ficar legal. Porque daí a competição daria mais oportunidade de um treinamento e ficar melhor e pró. Mas aqui é assim, mano. Aqui é rápido pra começar. É rápido pra você ser eliminado. E é tchau. E é isso. Boa. Laser. Esse modo aqui vai ter que ser habilidade e sorte. Porque depende do seu time. Time azul. Vamos ver. Olha o abazucão. Olha o abazucão. O cara tá pegando ali sozinho. A gente tá avançando. Chorastes, robô. Chorastes. Pegamos aqui. Bala na caveira. Ah, beleza. Foi o cara do meu time? Parece que o meu time tá dominando, hein? 7 a 4. Isso é bom. 8 a 3 agora. Estamos em uma dominação incrível. Olha o canhão. Eita que eu mandei ali. Eu mandei eu e todo mundo, né? Vamos ver onde que eles estão dominando. Onde estavam, né? Porque já perdeu. É só abazucada no base. Vamos ver. Dá pra tirar daqui? Dá, ó. É, mas eu ia acertar ali o trampolim. Vamos pegar aqui juntos. Beleza. Tchau, caveira. Mano, como assim? Não derrotei a ele, mano. Ai! Socorro. Toma. Voa todo mundo e eu dominei. Nossa, double kill. Toma, caveira. É, eu tentei acertar a caveira, mas não deu certo. Vai, sai daqui, caveira. Olha que sortudo, mano. Vai, caveira. Sai daqui. Só pode ter uma caveira verde aqui. Dourada não. Deixa eu ajudar o meu brother ali. Pô, para de atirar em mim aí, mano. Para aí. Vai tomar bala. Acertei o cara do time. Ok. Você voltou? Eu não acredito que você voltou. Olha só. Agora você foi de base. Aí, 9, 9 a 2. Meu Deus. Cara, que esculacha esse, mano. Sério. Se eu tivesse no time amarelo, eu ia estar muito raivoso, explosivo. Locástico. Galera, desistiu. Olha isso. A gente vai dominar a base deles. Coisa que eu nunca vi. Nossa, mano. 11 a 1. Eu nunca vi isso. Sério. É claro que eu sempre vi ali uma competição de uma bandeira para manter aí pelo menos um ponto a mais. Mas isso? Mano, merece aquele seu apoio, mano. Aquele like. Deixa o like sem dó. Que o final agora vai judiar do GD. Vamos lá. Espero que eu consiga chegar à final. Galera, tudo viciado aqui. Tudo jogador de 300 horas de gameplay de Sambugais, tutoriais. Os caras já sabem como... Mano, fazer a skin lendária do Piccolo Daimaxi. Nossa, torrou, mano. Nossa, simplesmente torra. Não é nem, tipo, deixar atordoado. É torrar mesmo. Olha lá, os caras sabem burlar ali, ó. Meio por aqui, ó. Aí os caras conseguem pegar o caminho ali de boa. A lava. Nossa, mano. Cai de novo na lava. Pensei que ia dar tempo. O cara tá lá já, ó. Tá lá, tá de boa já. Tá tranquilo. Caímos. Eliminado. Mas não tem problema. Foi legal. Foi bacana. Foi bacana ter chegado até o final. Foi uma partida incrível. E é isso então, amigos. Queria trazer mais um episódio de Istanbul Guys aqui só pra relembrar no canal. Tamo junto. Conto com o like de vocês. E também, inscreva-se e ativa o sininho para os próximos vídeos. Até a próxima, ó. Falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri